Nós concluímos o atendimento de 100% da demanda pedida pelos 3.800 municípios que demandaram mais médicos. Isso vai significar que hoje há uma cobertura de saúde para 50 milhões de brasileiros melhor do que havia antes. Muita gente pensa que esse programa Mais Médicos foi feito para atender as regiões mais isoladas desse país. As regiões mais distantes, como por exemplo, no Laro Norte, ou também os departamentos de saúde indígena, onde de fato não haviam médicos. Sem dúvida nenhuma, nós fizemos o Mais Médicos para atender essa região mais isolada. Mas a principal demanda pelos médicos, ela vem das cidades mais populosas do país. E para vocês terem uma ideia, São Paulo é o estado que mais demandou médicos. Aqui, nessa unidade básica de saúde, nesse posto de saúde do Jardim Jacir, esta unidade atende 25 mil pessoas. E um médico estava me dizendo que ele ficou aqui oito meses, só ele atendendo tudo isso de necessidades dos habitantes da região. Agora, com o Mais Médicos, a situação aqui demonstra o que é o Mais Médicos. É uma síntese. Por quê? Você tem dois médicos do Mais Médicos, dois médicos cubanos. Um médico do Provável. E três médicos brasileiros concursados pela prefeitura. Então, mostra esse esforço diversificado, que compõe aqui agora uma equipe integral de seis médicos, dois dentistas, que é muito importante, porque a saúde também começa pelo tratamento local. E é uma unidade bastante efetiva. que vocês vejam, eu perguntei, quais são os casos mais cotidianos que aparecem na área da saúde. Aparece muito hipertensão, diabetes, problemas respiratórios nessa época do ano. E os médicos estavam me dizendo que entre 80% e 85% de todos os problemas médicos podem ser envolvidos nos postos de saúde. Só os mais urgentes ou os mais graves devem ser encaminhados ou para a UPA, às unidades de pronto atendimento de quatro horas, ou para os hospitais. Então, aqui nós temos uma melhoria significativa do atendimento na segunda maior cidade de São Paulo, que é a Guarulhos. E eu acho que foi muito efetivo e muito rápido a solução do problema dos médicos da atenção básica. Por quê? O que nós estamos fazendo não é dividir, é juntar esforços no sentido de resolver o problema do atendimento à saúde da população. Agradeço aos senhores.